Olá, Itabuna! Como diz o ditado, ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E essa mulher é a doutora Célia Calil. Vejam o que ela tem a dizer sobre o relacionamento de décadas com o doutor Mangabeira. Posso afirmar que nesses 33 anos de convivência, Mangabeira é um pai, é um profissional, é um amigo e, sobretudo, é aquela pessoa que acredita que é possível transformar. Mais uma vez, convido todos vocês a escreverem essa nossa história. Se eleito for, ele será o prefeito de todos, governando com o povo. A sua maior coligação foi com você. Venha, acredite! É isso aí! Fique por dentro de tudo em nossas redes sociais. E não deixe de se inscrever em nosso canal. É possível sim com o doutor Mangabeira.